Você só pensa em grana, meu amor Você só quer saber quanto custou a minha roupa Custou a minha roupa Você só quer saber quando que eu vou Trocar meu carro novo por um novo carro novo Um novo carro novo, meu amor Você rasga os poemas que eu te dou Mas nunca vi você rasgar dinheiro Você vai me jurar eterno amor Se eu comprar um dia o mundo inteiro Quando eu nasci um anjo só baixou Falou que eu seria um executivo E desde então eu vivo com meu banjo Executando os rocks do meu livro Pisando em falso com meus panos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem, poeta morto Você só pensa em grana, meu bem, poeta Grana, meu amor Você só quer saber Quanto custou a minha roupa Custou a minha roupa Você só quer saber Quando que eu vou Trocar meu carro novo Por um novo carro novo Um novo carro novo Meu amor Você rasga os poemas Que eu te dou Mas nunca vi você Rasgar dinheiro Você vai me jurar Eterno amor Se eu comprar um dia O mundo inteiro Quando eu nasci Um anjo só baixou Falou que eu seria um executivo E desde então eu vivo Com meu banjo Executando os rocks do meu livro Pisando em falso Com meus panos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem Poeta morto Poeta bom, meu bem Poeta morto Poeta bom, meu bem Poeta morto Poeta morto Poeta morto Poeta morto Você só pensa em grana, meu amor Você só quer saber quanto custou a minha roupa Custou a minha roupa Você só quer saber quando que eu vou Trocar meu carro novo por um novo carro novo Um novo carro novo, meu amor Você rasga os poemas que eu te dou Mas nunca vi você rasgar dinheiro Você vai me jurar eterno amor Se eu comprar um dia o mundo inteiro Quando eu nasci um anjo só baixou Falou que eu seria um executivo E desde então eu vivo com meu banjo Executando os roques do meu livro Pisando em falso com meus panos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem Poeta morto Você só pensa em grana, meu amor Você só quer saber quanto custou a minha roupa Custou a minha roupa Você só quer saber quando que eu vou Trocar meu carro novo por um novo carro novo Um novo carro novo, meu amor Você rasga os poemas que eu te dou Mas nunca vi você rasgar dinheiro Você vai me jurar eterno amor Se eu comprar um dia o mundo inteiro Quando eu nasci um anjo só baixou Falou que eu seria um executivo E desde então eu vivo com meu banjo Executando os roques do meu livro Pisando em falso com meus panos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem Poeta morto Poeta bom, meu bem Poeta morto Poeta bom, meu bem Poeta morto